Muito feliz que a minha tia saiu do zap e está morando numa barraca, junto com esses grupos em transe coletivo de verde e amarelo, os patriotários. Ela come de graça, bebe de graça, não paga mais aluguel. Está socializando, fez vários amigos, eu acho que ela vai acabar até casando. Canta todo dia de manhã o hino nacional para o pneu, o que é muito bom para as cordas vocais do idoso. Faz exercício aos 87 anos, ela marcha todo dia junto com os amiguinhos dela. Ela reclamava de se ajoelhar para pegar uma coisa, agora ela se ajoelha, reza, grita, chora o que é bom, uma catarse. É bom também para a saúde mental dela, bate assim na porta do papel que é bom para essa parte aqui para o triste. Enfim, gente, ela está errada, está louca, está estética, está. Vai ser presa, não vai, então deixa a velha lá. Cadê os petistas? Hum? Cadê? A gente está em casa, a gente está em casa e a gente está assistindo o TikTok como se fosse Netflix, como se fosse uma série imperdível de ver chames eternos que a gente nunca vai esquecer. Eu estou guardando todos eles para poder rir quando eu tiver alguma tristeza. Eu pego o vídeo e coloco e aí eu morro de rir melhor o meu dia. Sabe aquele negocinho, quando você se sentiu um idiota? Aí você lembra que teve gente que saiu em nome da liberdade para pedir um golpe militar. É isso, a gente está fazendo isso. A gente está em casa, rindo de vocês, trabalhando, veram nossas vidas. Afinal de contas, a gente ganhou a eleição, né? Nossa, qualquer coisa a gente vai no carro.